O túmulo do ator Jardel Filho Jardel Filho nasceu em 24 de julho de 1927 em São Paulo E faleceu em 19 de fevereiro de 1983 no Rio de Janeiro Aos 55 anos Aqui gente, pra você o túmulo deles Ele era de uma família de artista Seu pai era empresário, sua mãe era uma atriz, Lídia Bóspole Não sei se vocês conseguem ver Jardel Filho, a data e escrito Rede Globo Número do túmulo Aqui como vocês podem ver O túmulo tá bem detonado também Tá em ação do tempo E também que eu tava vendo aqui os túmulos aqui Próximos Tá cheio de garrafa quebrada, essas coisas Eu acho que é o pessoal que passa na rua aqui Que é bem do lado da avenida Aí o pessoal passa e deve jogar garrafa, essas coisas dentro do cemitério E acaba quebrando os túmulos Repetindo